Essa é uma expressão perfeita para a quarentena. Quem aí nunca maratonou uma série ou então um reality show na vida, né? Em inglês, eles não usam marathon, né? A maratona, nesse sentido de assistir uma coisa uma atrás da outra. Não, eles só usam marathon para falar de correr mesmo. A vida é um maratona e você não pode ir um maratona sem colocar alguns band-aids no seu niple, certo? Mas no caso de assistir por horas, dias seguidos, quem sabe, uma mesma série, um mesmo reality show, eles têm a expressão to binge watch. Por partes, watch é assistir. Já binge é uma compulsão, uma falta de controle para fazer alguma coisa. Numa frase, I tend to binge on chocolate whenever I'm nervous. Eu tendo a ficar compulsiva com chocolate toda vez ou sempre que eu tô nervosa. Não é real pra mim, mas com certeza você conhece alguém que é desse jeito. I get home, I got the munchies, binge on all my twinkies, throw up in the tub and I go to sleep. Ou, back in high school, I used to binge watch Gossip Girl every weekend. Lá atrás, no ensino médio, eu costumava maratonar Gossip Girl, que é uma série, todo final de semana. E você, conhece alguém que adora assistir séries e vive maratonando talvez uma série atrás da outra? Então, marca essa pessoa aqui embaixo, que eu tenho certeza que ela vai gostar da expressão to binge watch. See you!